Quando você passa, eu sinto o seu cheiro Aguço o meu faro e disparo em sua caça O tempo inteiro é te admirar Percutindo, paro de pensar Seguindo seus passos aonde quer que vá Quando você passa, eu sinto o seu cheiro Aguço o meu faro e disparo em sua caça O tempo inteiro é te admirar Percutindo, paro de pensar Seguindo seus passos aonde quer que vá Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Vem me vestir de beijos Me dá essa chance, me cobre de beijos Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija 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 Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me abraça e deseja Me abraça e me abraça e me beija Obrigado.